Como você decidiu começar a fazer vídeos a dois? Adultos. Vamos começar com adultos. Ela não falou disso? Não, como ela decidiu começar, não. Não, não. Não, pode crer. O que aconteceu? Vai vir a história triste, depois a feliz. Tá. Tá bom? A gente tava passando por essa fase, na Luas Grandes, inclusive, de a gente ter se mudado e tudo mais. E aí, as plataformas estavam começando a encerrar os contratos. Estavam começando a se fechar, encerrar contrato e tudo mais. As plataformas contratavam os streamers, né? Pra fazer live na plataforma. E aí, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Porra, eu vim de Minas, derrotada. Larguei faculdade, larguei tudo. Quero muito ajudar a minha família, quero muito, sabe, crescer, Quero muito, enfim, realizar sonhos. É, tu arriscou tudo, né? Arrisquei tudo pra estar aqui. E eu voltar com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu falei, meu, não, eu vou dar um jeito. E nisso, tava nessa crise de plataforma, não tá pagando mais, e tá encerrando, e tá fechando. Eu falei, meu, eu vou dar um jeito. E é isso. Vou arrumar alguma maneira de ganhar dinheiro. E aí, eu vi muitos comentários nas minhas fotos, falando, Aline, por que você não criou um OnlyFans? Por que você não criou um OnlyFans? Eu falei, cara, eu vou criar. Vou criar essa merda, vou ver o que vai dar. Tu viu uma oportunidade ali? Vi uma oportunidade. Eu falei, mano, vou criar pra ver o que vai dar. Se der bom, ótimo. Se não der, marcha. E não é que segue? Aí, eu peguei e criei. Aí, no primeiro mês, mano, estourou. 200 mil, pá, na minha conta. Teve assinante pra caralho. Que média de assinante? Que média de assinante? Mil, dois mil, cem? Acho que... Acho que é porque, na época, eu cobrava muito caro. Tá. Eu cobrava, acho que, setenta e nove, noventa, alguma coisa assim. Normalmente, é vinte reais, né? É, aí tinha dado bastante. Eu não lembro números exatos. Ah, se pau, quase um certo. Mas eu sei que, assim, que caiu na minha conta... Dois mil e pouco, três mil. É, que caiu na minha conta, eu tirei, assim, no primeiro mês, duzentos mil, liso. Aí, eu falei, caralho, achei o negócio. Esquece, tô estourada. Aí, eu falei, pô, vou fazer mais um mês. Vamos ver. Ai, que filho da puta. Gente, ele é muito inconveniente. Nossa, somos que tão. Meu Deus. Por isso que eu só chamo ele quando é mina que eu conheço, que é amiga. Porque, senão, é vergonha como eu passava. E aí, tipo, aí foi o segundo mês, deu bom também. E aí, foi indo. E conforme foi indo, as pessoas, elas queriam ver mais. E eu comecei também, como tudo que eu começo na minha vida, muito tímida, muito... Mais de boa. Comecei com top lezinho, de boa e tal. Aí, o pessoal foi começando a pedir coisas. E eu falei, caraca, mano. Se eu não fizer, eu vou começar a perder assinante. E aí, eu comecei a fazer mais coisa. Comecei com um negocinho ali, mostrando, né, a pepequinha. Aí, depois, comecei a... Um cinco contra um, assim, um DJ. Fazer uma música. Alô, DJ, vi. É, comecei a fazer uma música. Aí, depois, eu comecei com... Com acompanhada, entendeu? Alô, alô, DJ. E foi muito louco, inclusive, que eu conheci o menino numa festa. E aí, a gente ficou. E a gente ficou e tal. Aí, eu muito louca pra ele, virei e falei assim, mano, você não tá afim de gravar um OnlyFans comigo, não? Ele falou, quero. Gravo. Eu falei, sério? Porque eu achei que ele não ia topar. Eu falei, brincando. Ele, sério, gravo? E aí, a gente começou a gravar, entendeu? Mas ele mostrou o rosto ou foi como? Não, ele não mostra o rosto. Ele tem a identidade totalmente protegida. Não falo quem é ele. Não mostra o rosto, não mostra nada. Mas teve um bagulho, assim, tipo, vou te mandar moeda, palma, porcentagem? Ou só foi a condição? Não, eu dou um cachê pra ele. Eu falei pra ele, olha, eu vou te dar, vou te pagar X. E aí, você aparece nos vídeos comigo. Sem aparecer o rosto e tal. Preservando sua imagem. E aí, ele topou. Mas ele não tem tatuagem nem nada que dê pra reconhecer? Então, aí que tá. Teve uma época no meu OnlyFans que eu usava tatuagem fake. Que você compra no Mercado Livre. Inclusive, meninas, vocês que não querem ser reconhecidas aí pelos seus familiares e tudo mais. Porque o meu maior medo era cair na mão dos meus pais, da minha família. Mas tu já não tá botando a cara, não faz sentido. Não, mas pra eles eu só tirava foto sensual. Porque eu não tava fazendo vídeo. E aí, pra esse caso, vídeo... Não, eu nunca mostrei o rosto. Quando eu tô fazendo o vídeo ali. O ato. É, o ato. Eu nunca mostro o rosto, só o corpo. E aí, eu comecei a colocar tatuagens no meu corpo e no dele. Tatuagens do Mercado Livre. Você vai lá no Mercado Livre, compra... Tatuagens no meu corpo e no nosso colante de tatuagens. E aí, a gente começou a colar essas tatuagens e tal. E começou a fazer vídeo e não sei o quê. Só que um belo dia, a minha irmã... Ela chegou pra minha mãe e falou assim... Então... Fofoqueira, hein? É... Eu tô com um vídeo aqui de uma menina fazendo tal coisa. Fuk-fuk. É, fazendo um negocinho. Uma anatomia do corpo humano. Acasalamento. E tão falando que essa menina é você. Na hora que eu vi o vídeo, era eu. Sua irmã era mais nova ou mais velha? Ela é mais velha. Tá. E aí, era eu. Eu falei... Puta que pariu. O vídeo caiu nas mãos erradas. Ela falou... Aí, ela falou... Não, vamos denunciar. Vamos fazer alguma coisa e não sei o quê. E eu pensando assim... Só eu, caralho. Fudeu. Se derrubar. Aí, ela chegou na minha mãe. E mostrou o vídeo pra minha mãe. E falou, olha... Você tava acompanhada... Só subir um pouquinho aqui. Você tava acompanhada... Eu só dei aqui um pouquinho. Você tava acompanhada ou sozinha nesse vídeo? Tava acompanhada. Tava acompanhada. Já é os últimos. Já é o ato. Já é o ato. Nossa, mana. Aí, minha mãe... Meu Deus. Que tem que denunciar. Que isso? Que aquilo? Minha mãe ficou louca. Histérica. Se ela denuncia... Minha filha não faria isso. Jamais. O que ela ia voltar pra pobreza era brincadeira. Minha filha não... Que tu ia pra palência é brincadeira. Minha filha não faria isso. Vou denunciar a filha? Não vamos deixar que isso aconteça. Não, algo meio pesado que eu vou falar agora. Vai pesar meio o clima. Mas nenhum pai quer ver sua filha no mundo da pornografia. Beleza. Ah, mas pelo dinheiro acho que vale a pena. Então, né? Não, mas você foi justa. A verdade é essa. Nenhum pai quer ver... Nenhum pai sonha, tipo... Tem a filha e fala... Ah, minha filha faz conteúdo pornográfico. É. Entendeu? É isso. Eu não sou pai, né? Então eu não posso opinar. Por que se fosse, Gustavo? Ah, eu não ia curtir. Mas tá ligado, né? É, não ia curtir. Mas tá no Brasil. Mas tudo bem, mas o lance é esse. Tipo, não é um bagulho que eu ia estar esperando. Mas, pô, velho. Hoje em dia no Brasil, se tudo não se vira. Mas tudo bem, mano. Mas é o que ela tá falando. Nenhum pai sonha que a filha... Faça esse tipo de coisa. Faça esse trampo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas você não pega um filho, uma filha... É pequeno, quando vai entrar na faculdade. Lá vai pra faculdade e você fala... Não, não. Eu quero que você siga esse rumo. Minha filha vai fazer isso. Você não fala. Você fala. Exatamente. Medicina, vai ser advogado, vai ser vendedor. Vai ser qualquer coisa, entendeu? E aí, chegou no ouvido da minha mãe. Chegou o vídeo na mão dela e tal. E eu falei... Puta merda. Agora eu vou ter que me virar. Aí eu expliquei pra minha mãe. Eu falei... Mãe, ó... Realmente, quem tá no vídeo sou eu. Eu realmente tô fazendo esse tipo de conteúdo. É... Eu não... Como as coisas apertaram aqui em São Paulo. Eu comecei a fazer OnlyFans. Você sabe. Eu comecei a expor a minha imagem. E chegou num ponto que eu comecei a gravar vídeos assim. E... Você sabe que... Aí eu falei. Tipo, que eu não queria voltar como uma derrotada pra casa. Que eu queria ajudar ele de alguma forma. Tanto que assim... É... A casa da minha mãe... Quem construiu fui eu. Tipo, tinha um barraco ali. Mas... Pra você ter ideia... Eu dormi no quarto dos meus pais até os 17 anos. Eu não tinha quarto. Eu dormia no quarto dos meus pais. Então, assim... É... O meu sonho da minha vida era ajudar a minha família a construir a casa deles. Dar um conforto pra eles. Então, eu expliquei pra ela. Eu falei pra ela. Olha... É... O meu... Eu não queria voltar pra Minas derrotada. Vivendo debaixo das asas de vocês de novo. É... Eu queria ter uma independência. E... É isso. Entendeu? E aí, eu sempre ajudo eles. Eu ajudei minha mãe a construir a casa dela. E como é que ficou? Mas, assim... Como ficou a cara da sua mãe... A hora que você falou... Sou eu mesmo. Qual foi a reação dela? Ela... O que que ela falou na hora? Porque, assim... Eu fico imaginando... Cara, ela não... Se ela tem certeza que não é. E aí, você fala... Mãe, calma. Sou eu. Ela ficou meio chocada. Ela ficou meio em choque, assim. Ela chorou? Ela chora falando disso pra minhas tias. Pras pessoas próximas. Mas, na minha frente, ela não chora. Tá ligado? Mas, ela fala, tipo... Porque não é uma coisa que ela gostaria. Eles, tipo assim... Eles respeitam... Mas, eles não apoiam. Entendeu? São coisas diferentes. Eles respeitam. Beleza? Foi uma decisão minha. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Mas, assim... Hoje em dia, eles... Eu acho que eles são muito gratos, também. Por tudo que eu faço por eles, sabe? Que eu sempre tô ajudando a minha família. Sempre coloco eles em primeiro lugar. Que era o meu objetivo, desde o começo. Meu sonho era ver minha mãe, tipo assim... Bem, confortável, numa casa boa. Consegui construir a casa dela. Fiz dois andares. Dou de tudo pra eles. Mando dinheiro. Tá precisando de alguma coisa. Tamo aqui. Entendeu? Então, no fim, assim... Eles levam... Eles consideram isso, sabe? Eles conseguem entender o meu lado. E, tipo... Você... Quando... Em relação, assim... Seu pai, família... Mais alguém foi conversar com você? Tipo, seu irmão foi... Alguém tentou falar... Não faz mais isso, tal? Tentou... Bloquear ou não? Minha mãe ainda me fala. Ela fala, tipo... Ah, eu quero que você para de fazer esse site. Que não sei o quê. Aí eu falo pra ela... Mãe, agora não dá. Daqui dois anos, mais ou menos... Eu me aposento e paro. Porque eu tenho um sonho também de ser mãe. Enfim, de fazer minhas coisas. De viver minha vida. E, sendo mãe, engravidando... Não tem como eu fazer esse tipo de conteúdo, né? Então, mas vamos lá. Isso aí, Li... Eu vou perguntar porque é uma... É uma parada que eu pensaria. Entendeu? Como você disse... Tem sonho de ser mãe, fazer outras coisas. Não pesou ou não pesa pra você? Porque, por exemplo... Tá na internet eterno. É, é igual a minha carifa lá, né? Tá na internet... Ela construiu uma família mais pique. Por conta do passado dela... Todo mundo fica... Nos memes lá... Consumindo... E ela já retirou... Todos os porno oficial. Só que o pessoal continua, né, velho? Porque o bagulho tá na internet. É, é pra sempre. Tá na internet é pra sempre. Você tem essa... Você tem essa noção, né? Essa consciência. Tem. Isso aí não pesa pra você? Porque, assim... Você sabe que ainda que você pare e tudo mais... Sempre vai ter... Um dia eu vou ter que explicar pro meu filho. É. Isso é fato. Um dia vai chegar na escola... Isso é fato. Vai estar na escola... Ah, já vi sua mãe. Isso. Olha isso aqui, ó. É sua mãe. Meu, eu já lidei com tanta coisa ruim na minha vida... Que isso eu acho que ia ser só um detalhe. Você acha que... Eu acho que esse é só um detalhe. Eu acho que as coisas boas que eu fiz... Pesam muito mais do que esse detalhe, entendeu? Entendi. E teu filho vai desfrutar do melhor, né? Também. Sim, com certeza. Inclusive, eu queria ser mãe solteira. Eu queria fazer uma inseminação. Eu tava com essa ideia quando... Ano passado, eu tava pesquisando umas casas de banco de sêmen. Que eu queria ser mãe solteira mesmo. Ah, eu tô doando. Que não tivesse pai, nem nada. Tô doando, sério. Você doa? Eu dou. Me fala qual que é a banca que eu não vou comprar. Você não sabe. Eu não quero. Eu trabalho numa organização de sêmen, de doação. E tipo assim, sai bonitinho, bebê. Sai gêmeos. Do jeito que você pedir lá, sai. Não, não quero não. Obrigada. Tem certeza? Tenho. Ixi, perdeu uma bolada, hein, amiga? Perdeu. Mosquitão. Apesar, né, que tem a pensão aí, né, gente? Vamos lá, mosquitão. Vamos supor. Pensão, como é pensão? Seu filho vai ser solteira. Tá brincando. Vamos supor, mosquitão, que a Lini falasse assim, olha. Eu quero pegar num banco de esperma. É assim que fala? Uhum. Eu quero pegar num banco de esperma. Banco de sêmen. Ah, desculpa. É. Banco de sêmen. Se corrija aí. Vou cá bolar o churro. Se corrija aí, pô. Ó, eu quero... Então, aqui é igual a maquinagem de churros. Bota a boca que cê é o leite condensado. Mano, ele é muito horrível. Você fala, eu quero ir num banco de sêmen. A Lini fala, só que eu não queria gastar, porque deve ser caro. Deve ser caro pra caramba. É uma nota. Eu não queria gastar. E ela pedisse um help pra o SEMUS. Então, falasse assim, você consegue algum sêmen pra mim, de doação? Pô, mas é foda, né? Você resolveria essa parada? Como você resolveria isso? Pra ela poder ter um baby? Seria duas opções, né? Ou nós fazeria o coito, se ela quisesse, ou bateria uma punhetinha lá. É o jeito, né? Fazer o quê? Ai, meu Deus. Mas se pagar, o trabalho sai bem feito, né? Se pagar, olha que mercenário. Ah, pô, tu vai ter um filho do mosquitão, pô. Quer mais o quê? Você vai tirar a bolada?